A moto embrulha, demora pra abrir e fica ruim de baixo pra caramba devido a essa diferença de escapamento. Um de 3 de alta que ficava nessa moto era um 70, agora vou colocar um 55. Igualmente pra acerto no alto, tá em relação ao pistonete. Salve rapaziada! Vai ficar aqui nesse vídeo uma dica sobre acertos entre aguardores paralelos. Eu vou usar esse carburador de estrada. Esse carburador de estrada, ele tá montado numa CG125 2009 em diante, em kit 190 Pro, está andando no alto. Então, eu tive algumas dificuldades nesse carburador, alguns defeitos, um defeito muito comum que você pode encontrar na sua casa. E como essa parte de carburação é uma questão muito delicada, muito complicada, o resultado depende do acerto do carburador. E essa é a dificuldade de todos que mexem com a preparação, de trazer aquele acerto fino, de trazer aquele resultado legal. Independente da experiência dos anos que você trabalha com isso, é uma dificuldade de todos. Já chega se inscrevendo, já chega comentando no nosso canal e é isso aí. Pessoal, olha só. Eu tenho o carburador de estrada paralelo. A parte inferior tá padrão, vou fazer aqui uma correção do acerto. Essa moto andava com o escape aberto, agora tá andando com o escape instalador e a moto embrulha. A moto embrulha e demora pra abrir e fica ruim de baixo pra caramba devido a essa diferença de escapamento. O escape aberto, ele seca a moto e o estrada engorda a moto. Então, agora que a moto tá consteladora, a moto tá gorda. Então, eu vou dar uma afinada nessa moto e já conferir os parâmetros gerais do carburador. Esse carburador aqui, não tem a marca dele. Beleza? Não tem a marca. Mas, enfim. Primeiro ajuste que é muito importante pra vocês ali. Aqui é o diafragma da baixa. Esse cara aqui, ele auxilia na baixa da moto. Então, isso aqui é composto por várias peças, né? Aqui dentro vai ter um diafragma que não pode estar furado, uma mola. Mas o mais importante, o defeito mais comum nos carburadores paralelos, é essa peça aqui empenar. Essas orelhinhas aqui entortam, deixando essa parte aqui aberta. Principalmente essa parte aqui que vai em um aneólico, que é um aneólico especial. Ele é uma buchinha, né? Ele é bem... Ele é bem... A largura dele é diferente, né? Ele é quadradinho e ele precisa fazer a vetação de ar. Entre a parte, né? Entre a parte do coletor, né? Que tá do pistonete pra frente, né? E que ele vai pegar o sinal do vácuo, né? Do coletor, pra poder acionar o diafragma ou desacionar o diafragma, dependendo da pressão do coletor. Então, esse anel aqui, ele é muito importante estar vedando. Vocês precisam fazer o teste. Precisa puxar ar. Ver se não vai mudar o barulhinho. Ver se ele tá funcionando ou atuando da forma que tem que atuar. Então, aqui tava torto, foi desentortado, beleza? Aqui tá 100%. Aí, a outra parte que é muito delicada nos quebradores paralelos, principalmente pra acerto no álcool, tá em relação ao pistonete. Nesse caso aqui, como que eu testo? Eu seguro o pistonete com o dedão aqui, ó. Tá seguro. Aí eu vou testar aqui a folga das articulação. Porque essa folga das articulação, ela vai determinar se esse quebrador vai enroscar ou não o acelerador. O calibrador de extrato tem o costume de enroscar o acelerador. Nesse caso aqui, ó. Eu com o pistonete travado, eu vou acionar aqui, ó. Vocês estão vendo essa folga, pessoal? Isso aqui é uma folga enorme. Enorme. Ó. Tem desgaste na carcaça. Aqui dentro, ó. Presta atenção entre essa peça e essa peça, que essa peça tem que ser fundida. Essa peça tem que ser travada uma na outra. Olha o que vai acontecer ali, ó. Sacaram? Fora um pequeno desgaste aqui nos bracinhos e na articulação do bracinho que também levanta. Então, essa folga aqui, ó. Ela é fatal. Essa folga... Esse tamanho de folga que vocês estão vendo aqui no regulador, ó. Essa pode ser a variação da altura do pistonete. E a altura do pistonete, ela vai definir o giro do motor. Então, essa moto pode parar na lenta ou pode parar em 5 mil giros. Por quê? Por causa dessa folga. E tem mais um ponto aqui, que é um ponto muito importante, que é isso daqui, ó. Agora tá filé. Deixa eu ver a posição aqui. Olha aqui, ó. Viram que o pistonete travou aberto? Ó. Vou forçar pra trás. Ó. Tá travando aberto, ó. Então, dependendo da folga que esse pistonete tem aqui, ele tá travando. E isso daqui é muito arriscado. Por quê? Porque isso daqui, dependendo da situação que acontecer, né, o cara vai tirar a mão do acelerador. Quando a gente adapta esse quebrador na CG, não tem o cabo B, que é o cabo que retorna. Se tivesse o cabo B, não iria fazer... Porque olha só. Ó a força que eu tô fazendo aqui, ó. E não tá retornando. Ó. Então, se tivesse o cabo B, não iria resolver. Tá sem a tampinha aqui, mas contra a tampinha também tava travando dessa mesma forma. Então, esse conjunto de folga, ele faz com que isso daqui trave. Nesse caso aqui, o cliente é de uma cidade que fica mais ou menos 80 ou 90 km daqui, tirou o dia pra vir aqui e aceitar esse quebrador. Então, eu vou tentar diminuir essa folga. Vou tentar ali vir limpando essas folgas e vou trazer o resultado de como que vai ficar. 100% não vai ficar. Esse quebrador está condenado, mas vamos ver se a gente vai conseguir melhorar essa situação. Então, fica a dica aqui. O certo desse quebrador é jogar no lixo e colocar outro. Nesse caso aqui, a situação que nós temos é essa. E vamos ver o que nós vamos conseguir melhorar aqui nessa carburação. Música 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 Pessoal, então olha só. Música Não trava mais. E sobre aquela folga, eu rebati essa peça aqui dentro, o carafuso bem apertadinho. E rebati esse pino aqui também. Resumindo, vou trancar aqui ó. Vocês lembram o tamanho da folga que tinha né? Olha só. Existe a folga ainda, mas aqui nós conseguimos eliminar, sei lá, 80% da folga foi eliminado. E não está enroscando. Então, qual que é a dica que fica aqui? Pistonete, bombril. Nesse caso aqui o pistonete é original. O pistonete original eles são bem melhores. Porque tem o revestimento de cromo e porque ele é mais pesado. Carcaça do carburador bombril, deixa bem pulidinho, bem lisa. Eliminar todas as folgas resistentes aqui entre essas articulações que vai acionar o pistonete. Fechou. Sobre os parâmetros do carburador. Os parâmetros é bastante ouvido e tem um pré-ajuste que a gente até tem falado. Vou falar aqui o pré-ajuste. Nesse caso aqui, para usar o estrelador, eu deixei aqui a regulagem no meio da agulha do pistonete. Estava no último, eu deixei no meio para secar bastante ali a baixa. O gicle de alta que estava nessa moto eram 70, agora eu vou colocar um 55 de baixa. A sede da agulha, a sede da agulha é 260, esse furo é original, tem que passar a broca só para poder conferir ali se está no âmbito do original. A flauta, que é o suporte do gicle de alta, se eu passo a broca 290 nela, vai tirar só uma lambidinha para poder montar no álcool. E o gicle de alta vai variar de 170 a 200, dependendo da altitude, filtro, esses detalhes assim. E basicamente é isso aí, o nível de boia é de 12 a 14mm. Então, mas essa parte do pré-acerto é uma coisa mais padrão ali, é uma coisa mais de ouvido, cada um às vezes tira o seu de um jeito diferente. Agora o importante mesmo é esse detalhe, não pode puxar ar para o diafragma, não pode ter folga no pistonete do carburador e basicamente é isso aí. E o resto é só vir fazendo o acerto aqui, com paciência, com o ouvido ali, testando, que chega. Mas se tiver tudo certinho no carburador, e o carburador com folga no pistonete, puxando ar por aqui, a moto nunca que vai entrar no acerto. Então fica essa dica nesse quebrador paralelo. Funciona pessoal, os paralelos eles funcionam. Muitas vezes é mais difícil de tirar o acerto, eles têm maior incidência de enroscar o acelerador, de enroscar o pistonete, porque o pistonete deles originais não é cromado. A carcaça dele também é mais sensível, ele é um quebrador que é mais propenso a dar vários defeitos. a puxar pelo pistonete, a criar folga aqui. Ele é um quebrador que não é tão resistente quanto um original. Porém tem muitos originais aí que já rodou bastante e tem vários defeitos também. Então assim, em alguns casos o paralelo vai funcionar. O original também vai funcionar. Mas um original muito ruim, muito velho, vai dar dor de cabeça. E um paralelo com esses defeitos vai dar dor de cabeça. A diferença é que o paralelo ele tem mais propensão a dar certos defeitos e o original ele é mais confiável. É um quebrador que ele costuma não dar esse tipo de problema de estrutura ali. É mais problema de acerto mesmo, dos anos de uso, coisas panadas. Isso aí já é normal do que dos originais. Mas na estrutura dele é incomum a gente encontrar esse defeito que eu mostrei pra vocês aqui nesse quebrador. Pessoal, quebrador montado. Então, serviço feito e o resultado surpreendeu. A moto ficou boa, ficou bem lisinha, ficou com a baixa boa. Ficou melhor do que muitos quebradores originais, às vezes no alto. Pra tirar um acerto desse, às vezes a gente não consegue tirar. E nessa moto ficou lisinha, ficou redondinha, mesmo que o capselador. Eu vou ligar a moto, vou dar uma aceleradinha. Eu vou simular uma volta pra vocês poderem escutar a moto. Acerto é ouvido. Então escutem ali. A primeira, a segunda, a terceira. Vou dar uma aceleradinha, só pra vocês terem uma noção. É... Vou fazer esconde na moto, né? O foco não é a potência. Porque o capselador aqui, em relação ao SFX, essa moto tinha 21 CV e meio. Agora eu não sei se vem 17 com esse capamento. Mas enfim, mas a questão ali é a moto ficar lisinha. A moto acabou de usar, né? E a princípio, a gente conseguiu chegar nesse objetivo de ter a moto boa e lisa. Então vamos lá. Olha aí, ó. Baixa. Estável, né? Não tá irregular, não tá subindo e descendo. Isso aí é ótimo, né? Ó. Aquela bolsinha na paz do senhor, que é... É um dano da moral que o acerto de baixo jamais atrapalha. É um dano da moral que o acerto de baixo. É um dano da moral que o acerto de baixo jamais atrapalha. É um dano da moral que o acerto de baixo jamais atrapalha. É um dano da moral que o acerto de baixo jamais atrapalha. Vamos lá. Então vamos lá. Em um ponto ali, não sei quem tem ouvido bom, vai perceber que ela deu uma embulhadinha em um único ponto. E a moto ficou nezinha, corredonda. Agora mais uma dica ali. Não são todos que tem o Dinamonto que conseguem ter esses recursos para poder fazer o acerto. Então a maioria vai acertar na orelha mesmo. Vai pegar, vai andar. Essa moto aqui, ela deu 16 cv de alta. E ela está caindo bastante a potência. Eu não sei quem percebeu, em quinta marcha, quando eu segurei a moto, antes do corte ela veio e deu umas falhadinhas. E ela veio caindo a potência e deu essa falhadinha. Essa falhadinha é excesso de combustível. Então quando a moto falha, dando aquelas, a gente fala moto grossa, né? Moto gorda. Quando ela falha, dando aquelas cabeçadas, geralmente isso é excesso. E outro indicador de excesso, quando se usa gasolina ou álcool como combustível, é o quebrador gelado. O quebrador suando. Lógico, tem que se ligar porque a moto pode dar falta na baixa e excesso na alta. Ou excesso na baixa e falta na alta. Então as vezes o cara vai lá, a moto está com muito excesso na baixa e o cargador está suando. Mas na alta está seca. Então assim, qualquer indicador de acerto, a cor de vela, isso é muito complicado de se usar. Porque o acerto é baixo, é média, é alta. Então assim, se o cara for ver pela cor da vela, tem que ver a situação. A primeira condição da vela, né? Uma vela que já andou 20 mil quilômetros, o cara vai olhar a cor da vela, não tem como. Segundo que o cara tentar tirar uma conclusão pela cor da vela ou pelo quebrador suado ou por algum outro ponto que possa dar um indicador, é muito difícil porque você não sabe em qual ponto específico que aquilo está acusando, aquele acerto ou aquela falta. Então o quebrador suado pode ser, ah, é excesso, mas a moto pode estar cortando de falta de alta e o cara pode estar de tratamento com excesso. A mesma coisa com a cor de vela, né? Então eu não costumo analisar a cor de vela. Em alguns casos, em motos originais, a gente olha para a vela para saber se tem a carbonização seca, se tem a carbonização mais molhada de óleo, né? Existem alguns indicadores que a gente olha, mas em questão de acerto, negativo, pessoal. Mas enfim, isso aqui é uma coisa minha, né? Não estou falando que quem faz está errado, mas é uma coisa minha. Então, nesse caso ali, a moto falhou, deu uma embrulhada, deu uma cortadinha, excesso. Seca. Então nesse caso aqui eu vou secar só alta, eu vou secar pelo jicã de alta aqui. Eu vou tirar um pouco de combustível só da alta pelo jicã de alta. Eu vou diminuir 10 nesse jicã de alta. E com certeza a gente vai conseguir ganhar um pouco mais de potência de alta, fazer que a moto está perdendo bastante de alta ali, ó, pela curva. Olha só a terceira marcha. A moto deu ali seus 16 CV e meio. E na sequência ela vem caindo, ó. Essa moto, porém, olha só que baixa boa. Olha só que baixa bem estável. Então essa moto aqui, para quem anda na cidade, para quem não usa a moto no corte, para quem dá um grau, para quem usa a moto assim, ó, para o cara vir trocando de marcha, a moto está perfeita. O cara não vai nem, muitas vezes, muitos de vocês que estão me escutando, não vai nem perceber aqui, ó, esse excesso na alta. Porque muitos não conseguem, não usa essa faixa de rotação. Troca de marcha antes, né, pelo tipo de uso, não usa essa faixa de rotação. Agora, se você usa essa faixa de rotação, você vai perceber que é uma moto muito boa, só que a moto vai ser curta. E não vai vir cortando as marchas. Vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, baão, a moto vai meio que frear ali, e não vai, pode dar uma engasgadinha, alguma situação. Então é isso aí. Vou secar a alta e já é. Então fica aí a dica, pessoal. A ideia aqui não é mostrar a potência que a moto deu, né, era simplesmente mostrar ali essas manhas, né, essas coisas que a gente avalia na hora de fazer uma carburação para poder chegar no resultado. Igual agora. Chegamos num resultado ótimo, principalmente de baixa, de média, com um carburador paralelo que estava ponderado.